É o Twitch Fóbico. É o Twitch Fóbico. É, cara, o bagulho é doido, velho. A situação é esotérica aqui, Evk. Não puseram. Eles viram ter posto no mobile de meninos. Para a galera jogar. E vai ter colocado um druido ali. Um druido, é. Se calhar alguém ainda vai jogar druido. Isso já deve estar tudo definido. Estavas com dúvidas, tá boa. Se a galera... Olha uma coisa. Pensa assim, tá boa. Se a galera joga os GMX no mobile, não vai jogar o P.O.E. Se o GMX no corre, o P.O.E. também tem que correr, pô. Achaste que era zoé, não é? Eles já mostraram. Eles mostraram. Há quatro anos atrás. Gameplay. Estava correndo. Tem que copiar o que dá certo. Exatamente. É isso aí. Esse é o segredo. Eu... Eu... Há muitos anos que eu tentei copiar o Mega. Só que depois eu fui ver o preço do boné e decidi. Mas a minha ideia era copiar. Porque eu sabia que dava certo. Só que aquele boné é muito caro. Não é pra todos. Vamos lá que eu tenho que ir dormir, pô. Há uma que eles estão tirando o Matthew da cadeira agora. Estão indo lá, botando uma escadinha pra ele descer. Pra ele ir embora. Há uma que eu tenho que ir embora. Mas é um rolê, né, cara? E ir na Nova Zelândia, né, cara? Quinze horas de diferença, velho. Quinze horas de diferença. E se soubesse que houvesse uma próxima Exile... Eu, ao bocado, tava pra dizer. Depois não disse. Porque eu acho que não vai haver nenhum Exile Con tão perto. Mas se houvesse uma Exile Con... Tu tava a dizer... Ah, eu tô tão motivado pelo jogo que eu até vou a MC no Sport Apex. Eu acho que tu não devias fazer isso. Eu acho que tu devias juntar a grama pra ir no Exile Con. Sempre que tu tivesse vontade de comprar no Sport Apex, eu disse, não. Vai pra caixinha do Exile Con. Mas é, porque... Aí eu vou ter que me forçar a aprender inglês. Porque eu vou chegar lá pra fazer o quê? No Exile Con? Oi! Oi, me pega! Como assim? Pra que é que precisa de inglês? Eu não sei falar inglês, porra. E então? E pra que é que precisa de saber falar inglês? Sim, eu preciso me comunicar. Eu preciso dizer pro tio Cris. Tio Cris, I love you, mano. Aí tu querias falar com o Cris? Ah! Entendi. Tio Cris, let me kiss your bald hair. Levas o Taô como tradutor. Ah, pode ser. O Taô é... Aí já fica caro dele. Não, porque eu vou na mala. Ele é pequeno. Ele é o cara. Levas o Taô como tradutor. Uncle Cris, let me kiss you, man. Não tem Google instalado? Olha, por acaso. Não tem Google instalado. Eu estou subterrindo aqui com o Trev, o maior desenvolvimento e o líder do Path of Exile Mobile. E nós vamos jogar isso pela primeira vez, e eu estou muito muito emocionado, porque esse é o meu primeiro chance de encontrar o Path of Exile 2. As linhas estão tão longas aqui no Exile Con. E o que eu vi até agora, o Trev me mostrou em frente aqui, eu estou muito muito emocionado. Então, devemos só entrar? Eu acho que eu estou subterrindo aqui. Ok, então essa é a minha primeira vez em ver qualquer coisa disso. Mesmo que eu tive um pouco de cabeça do Trev, um pequeno dito é que eu deveria jogar o Marauder ou o Sorceress se eu quiser um pouco de vantagem. E como alguém que realmente, realmente, quer tentar tentar o Path of Exile 2 com conteúdo relacionado, especialmente, nós vamos para o Sorceress, mas eu vou botar o botão porque eu tenho perguntas sobre o Melee, especialmente. Tem um monte. Então, Sorceress, Inteligência e cast spells. Isso é o que eu gosto. Primeiro dois. Ok. O que você disse? Ela foi um desigualdista político político. Sim. Então, nós vamos chamar todos os personagens que nós vamos começar no Colosseum, e é tudo parte da história com o Dominus, basicamente procurando alguém para fazer suas missões para ele. Oh, realmente? Interessante. Não é uma praça. Não é uma praça, sim, sim. E pode comentar sobre a relação entre a história da Mobile e a tema comparada com Path of Exile 1 e 2? Sim. Então, a Mobile é um prequel, então, basicamente, é sete antes de ambos Path of Exile 1 e 2, e é meio que uma história de origem, com o Domino e Valdo. É um jogo à parte. Então, sim, tem um fator de nostalgia para o Exile 1 e 2, são três jogos que estão vendo? É tudo diferente. Tem outra equipa. Tem mais um mobile ainda. Ok. Muito legal. Isso aí é mais fácil de fazer conteúdo, eu acho. Eu acho. Sim. Vamos ver. Ok. Então, isso significa que há duas ou três habilidades que o cara usa ali? Oh, Kaiser, eu queria, cara. Eu queria muito. Ok. Ok, excelente. Mas não tem tido tempo. Mas eu gostei muito do jogo. e estava a ver se arranjava pessoas para jogar junto. Eu tenho que ler esses dicas. Tem uma pessoa para jogar. Ok. 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 É, é o meu primeiro momento. É o meu primeiro momento em ver qualquer coisa. Falei o tutorial. Aqui vamos. Eu acho que foi a última vez. Não vou dizer muito. Eu só queria que você experimentasse isso. Está a travar. Está a travar. Eu... Eu não jogo porque eu não comprei, cara. Você está pronto para a batalha? Eu também não comprei. Eu também não comprei. Eu também não comprei. Porque... Acho que agora não tenho muito tempo. E também preciso de pessoas para jogar. Mas gostei para cá não. Tem um problema com os móveis. Thumbs. Sim, sim. Do mais do que simplesmente sobreviver. Você tem que impressar o meu Senhor. Ok. Assim, nota-se que os gráficos não são um grande coisa, né? Ok. Bom, ele está dando uma travada bem ruim, né cara? É. E os gráficos estão fraquitos. Então, isso é basicamente o primeiro passo de tutorial. Como... Nós estamos testando... Um monte de tutoriais, na verdade, estamos usando o Exocon Terts para testar. E assim, o que você pode ver? Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. O celular é muito bom. Parece, né? Parece ser tipo travada no jogo mesmo, né? Uhum. Uhum. So, like... You have available flasks. Um... With regards to kind of... Your health and your flasso recovery. So, that you have to visit wells to recover them. Uhum. So, each town will have a well in. That you actually recover your flasso. Ok. So, a little useless taste in there, huh? Yeah. Mas a mim parecem muito maus. Uhum. It's... Yeah. I guess it's a kind of... A subject of contention. Uhum. Uhum. Escolheste bem, Lobos. Escolheste bem. Não, isso nem há dúvida, cara. Espera, espera. Hold up. This is Dominus? Ok, alright. A little bit younger. Alright. The Remnant... The Remnant, daqui a... Two to three months, is a half of the game. Without its power, you're a bit of use to it. The Remnant is going to PC, but it's already on console, right? Virtue Gem, huh? I mean, I'm just gonna be... ...absorbing as many lore as I can here, because... This is all new to me. It's the 2. Yeah. 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 So this is a kind of... Yeah. We've worked tirelessly on the menu system, trying to... Because obviously, the scope of Path of Exile, the amount of, like, currencies, and just the inventory itself, it's been really, like, a real challenge, actually, kind of get all of the content onto a mobile device. So... Yeah. What you're seeing here, parallels Path of Exile 2 with regards to design, but obviously we've deviated from mobile, just... So... Yeah. So it suits the platform. Yeah. Okay. We're going back in the room. Okay, we're going back in the room. What's it, the stream? What's it, the stream? What's it, the stream? Alright. Well, we're just... We're testing the soft 4 mechanics, right away. See how those go. So? No, it's because it's not the stream, it's just the... Oh, we're kind of resetting this now? Yes. Yeah. That's why I suggested that... You need your character? Okay. My fault. I got seduced by the sorceress. Okay. Okay. I'll just do the, uh... 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 I'll just do the thing that I do on a regular start, and we'll just... We'll scan past everything real quick. We'll catch up. It's weird. The iPod Vector too. Yeah, the dodge. Yeah, the roll. Oh, we actually have this dodger. Okay. Alright, alright. I wasn't gonna tell you outside. You're just gonna let me... You're just gonna let me die, and then... Yeah, I see how this is. There's no bounds. That means. Oh. And, uh... For our accounts and all of that, is there gonna be API connectivity... Similar to, like, are we gonna be able to support stuff with third-party tools, just like Path of Exile 1 and 2? Yeah, I mean, um... We're trying to, kind of, introduce new features, like, for example, in the Skill Tree, we're discussing actually having... I'm a stream official, too, in the Skill Tree as a social feature as well to... um... 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 But, again, there's no code, so... Uh... Yeah, we're not stopping players from using websites and that to... to build them, so... I was just gonna see if I could... Boost myself here a little bit in the tutorial. Yeah, it's... Can't be it, but it doesn't seem like that. Alright, I'm gonna stand behind... All these guys, first. Yeah. They're gonna be bad. It's horrible. All right, and I see it has all... And I see it has all... And I see it has all... And I think it has all the graphics. I've never told you that these are all graphics. They should have been launched... They should have been launched... This doesn't have to be bad, but... I mean, we just go the default... I know it's mobile, but I think... No mobile, there's graphics, but I don't think that's all. Yeah. I don't think that's all. Depends... Depends in what you're doing, right? Yeah. Man of Flask, so... Okay, and then... On the right... The first steps of the tutorial are really just introducing one step at a time, and then, like... You've got the finale coming up. It's your final trial. The body of your head will ensure only the strongest to survive. It will be coming as well. My aid will provide you with what you want. I think these graphics... I don't know. I don't know. I don't know. It's just these three. It looks like it's complete in a cool way, though. Nice. Okay. Yeah. 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 The... 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 The game is fine. It's... Unfortunately, just the feed. Uh... Yeah. Sorry about that. It feels fine. I can tell you it feels fine on the actual phone. You see? He's saying that on the phone it's good. It's the stream. This is what happens. Okay. I'm just gonna hang out, let these buddies take all the answers. Should we do? That's it? That's it. I'll take all the tips. Alright. Yeah, yeah. If you've got any GameFAQ tips, let me know. Yeah. Exactly. The game is... It's a bit... It's a bit... It's a bit... And then using my mana flask. Got it. I'm going to play. It's a bit... No, no 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 no. No 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 no. Mas eu acho que isso é algo que vamos falar em outra vez, em um pouco mais detalhes. Ok, tudo bem. Outro dito. Olha que precisa de loot. Preciso gerenciar isso. Ok, então eu vou imediatamente equipar esse gear que eu tenho. Vamos tomar o nosso tempo, level-up, pretendemos que estamos jogando. É, este é o... É o peso, olha isso. Os NPCs? DRAGON? Apesar que ele disse que é... A história é antes dos dois, do um e do dois. Oh, tem um vendedor que identifica todos os seus itens livre de carga. Sim, sim. Quem... Quem... Quem põe isso? Eu gosto disso. Podemos conseguir isso em todos os lugares? É, basicamente... Então, com relação às pessoas interagindo com os locais um pouco mais. Sim, sim, sim. Vamos colocar mais coisas em locais, só para que você tenha esse nível de interagência. Isso é um bom feature. Ok. 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 E então, para equipar, vamos aqui. Got it. Os gráficos parecem muito estranhos. Os caras baixaram a textura. E... E... Eu vou só... Uh... Vou pegar um pouco de lute enquanto eles nos lutam aqui um pouco. Oh, cara. Eles atacaram muito. Oh, shit. Porra, essa imagem aí entregou, velho. Essa imagem não precisa... É... É... Essa imagem entregou, cara. Tá travando lá no celular dele, velho. Tá travando lá no celular dele, velho. Tá travando lá no celular, velho. É... Eu não entendo muito do celular, cara. Eu também não entendo nada. Você não entendo muito, eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Não entendo nada. É分io. Ok. Ok. Ok, eu não entendo. Eu sempre vou levar o tipo de trol. Ok. Assigned points. Ok. Allora, ok. 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 Muito, muito inteligente, sim, não desculpe as pessoas de novo, sim Sim, eu entendi Energia de energia Então, sim, você tem que cancelar essa Sim, dê-me o dano, sempre dano Nós já estabelecemos um softcore Então, para isso, só para ter certeza que você faça o certo Ok, e agora... Sim, então o que você vê aqui é só o demo O meu problema de jogar no celular é exatamente isso, olha O subtraque, ele vai sair com um bico e passar aqui nessa live Não dá, velho Olha só o cara, o cara fica arcado isso no celular, velho Ah, sim, sim Ok, ok, eu estou tão tentado de olhar em cada um Meu cérebro de patchnotes do P.O.E. Pachnotes Está indo mal agora Eu sou Dominus Adjunct Inquisitor da Templar Ordem Esse laboratório é o lugar de Chief Archon Valdo Kayser E nós temos Valdo Ok! Ah, eu sou Dominus aí, né? Valdo e seu benefactore Chegamos para esse lugar não há muito tempo Os dois morreram logo depois Nós devemos descobrir a verdade O que aconteceu com você O que aconteceu com o Apple TV? Ah, é o Apple TV, tá vendo? É a conexão com o Apple TV Então, eu acho que o Apple TV é um problema É um problema É um problema É um problema Eu tenho muito tempo Porque esse modo Eu comparei Vida É oomas Vai ser umnings Um Se escolha uma recompensa. Não existe nenhuma. Sim, eu percebi isso no jogo do card game, a arte de transmutação é muito apelente. Muitas pessoas no reddit e no twitter estão ravem sobre isso e estão muito ansiosos. Isso não é uma UI parecida com a da console. Ok, e temos um dispositivo de mapa aqui. Temos o nosso well. Temos o nosso apothecário. Estou muito pobre. Vamos ver como é. Ok. É legal, é um power 2 resumido no celular, mas acho que tem um valor assim. Se os caras... ...doem essa demo. ...melhorar a performance do jogo e tal, vai ficar legal. Espera, espera aí. O que vocês estão vendo? Ah, isso é onde os jogadores estão lá. Realmente? Ok. Sim. Ah, então nós estamos em... Nós estamos em um server vivo, em um PC geral. Vocês são brancos. Faz um sentido. Faz um demo vivo assim? Vocês são realmente brancos. Ok. Bem, olá lá. Eu posso ativar essa... Uma nova isla... Isso é... Eu quero dizer, a nostalgia do POE 1 já está como... ...o qual é que vai. Um... E a throwback to the old atlas, as well. I mean, definitely hitting those buttons. So, in Act 1, um... We want to slowly introduce the mechanics. Ok. So, in Act 1, you're literally kind of following orders, and you're going on each of these maps. But then, like, in Act 2, then we start introducing... You can pick maps up, you find them, and then you can start actually... It's a little bit more, kind of, um... Sort of, dynamic, as far as, like... There is a quest path, but you can sort of jump between maps, and resolve it, basically. Um... And then, as we progress even further, like, sort of, beyond Act 3, you can then start actually, um... Sort of, applying currency in that to your maps as well. So, we just slowly introduce it, just so people can get familiar with the concept, so... What are you doing? We have no time to waste. All right, let's get mapping. All right, I got... Who are these guys? There's Dominus. Venerys. Yep, that's Venerys. Wow. So, I'm just, like, fawning over the, uh... All the lore and the characters. So, all of the content we're using is actually Path of Exile 2 as a D, Mm-hmm. Mm-hmm. So, we need to tailor some of them and, like, go. We're going to optimize the 4-mobile. Mm-hmm. So, that's the process made. Constantly going through and still going through at the moment. So, yeah. It's all good, right? Yeah. I think we're getting... getting there. We're heading that direction, so... I love Path of Exile 1, but, like, even the mobile version with the PoE 2 assets, it's, uh, it's pretty striking. Now, is there a way for me to make this minimap? Okay. All right. Plus one points right there. So, you can actually use that as a joystick, so you can pan around the map. Oh, wow. Okay. All right. All right. Yeah, I got... I feel unfortunate about the streaming... Three days ago, I was playing Tornado Shot with the Mage Blood. I just gotta... I gotta recalibrate. Oh, and I gotta get into the habit of hitting that well every single time, too, right? Mm-hmm. So, again, yeah, point of... It's definitely a point of contention. Um, but, you know, we are paralleling and sticking to Path of Exile 2 as close as possible. Mm-hmm. Um, like, yeah, the goal was to, you know, zero compromise with regards to the mobile. So, yeah, we want everyone to have the same kind of experience that they had on the PC. Uh, and regarding loot and everything on the ground and picking it all up, are there any... ...unique features of that in Path of Exile mobile? Unique challenges with all that? Loot filters, for example? I mean, loot filters is something that's on the cards. Well, we're obviously trying to, like, you know, solve the problem with regards to the amount of drops. Um, but in general, uh, as far as, like... Uh... Uh, uh... And will the loot filters be... I mean, a lot of this might not be sorted. I'm already thinking, like, okay, supporting loot filters for the general populace, sharing them with each other. Like, what's the relation there of, uh, you know... It's still yet to be decided, but it definitely will be loot filters. Okay. Uh, never sync? Get on that. Yeah, he... I already saw that he tweeted, like, oh, Path of Exile 2 and Path of Exile 1 filters. And now, Path of Exile mobile filters. And now we're gonna need... We might need Path of Building. We're gonna need Path of Building. We're gonna need Path of Building, too. Uh... 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 Can I use the portions on my side, as well? Can I use the flasks? As if you're running? Yeah, I wanna run and use them. Yeah, yeah. That's why we ought to score. Yeah, using... Yeah, use them. So, you can switch between the two. I like that. And then, are the controls customized as well in terms of... Okay. You can actually just... I don't know if he's going to test it. I don't know if he's going to test it. But maybe, yes. What I was mentioning before about the kind of advanced skill use is... We have a D-Pad system, which... The skill set you have at the minute is probably not worth actually investigating, but we have a system where it allows you to swipe in the direction on the screen. So, you equip them into the D-Pad slots, and then it basically means that you've got targetable skills. Oh, okay. We opted for that system rather than actually having a press hold and a directional target. Primarily, just because of the pace of the game, the Path of Exile is like... Yeah, you need very fast response for your skills. So, yeah, there's basically a system where you can just swipe on the screen. The reason I'm mentioning that is like when you can customize and tailor your HUD, you can actually scale the size of the joystick area. At least I don't know anything. So, you've got larger screen space for doing your targetable skills and stuff like that. So, we've made it as customizable as possible. Sorry, I'm distracting you. I look up for one second, I'm almost dead already. Okay. Yeah, I want to talk to this quest NPC in the middle of my map. What is he doing? Doesn't he know this is Path of Exile? I just want to run Strand and run to the end. What's going on, buddy? I just want to talk to this guy. I just want to talk to this guy. Alright. What's he got to say? Our squad was ambushed. I must get word to the Inquisitor. I doubt I'll last much longer out here alone. Help me! I'd recommend aid. Did you recommend it? Okay, I mean... Well, it's your choice. It depends how you're feeling. We gotta kill... We gotta... We gotta kill Saur, we gotta kill Sap. I'm sure Twitch chat just wants me to kill him anyway. Oh, he is... Okay, maybe you're right. Maybe you're right. Maybe I should listen to the developer and not be some troll QA guy. Just try to break the game and make everyone feel bad. Yeah, I do have to say. It's a shame about the Apple TV stuttering, because when it's not stuttering, it generally does feel really, really responsive and good. Well, hopefully we'll see you upstairs. Yeah, yeah. I'm 100% going upstairs right after this. It's a shame that it's hurting, but when it's not hurting, it's very responsive to the game. I definitely... Oh, I gotta do it though. This is... This is my mission. Yeah, there we go. Conseguiu. Alright, portal scrolls, create checkpoints. Alright. I mean, this feels great so far. Is there anything else that you think I should get to here? I mean, there's like seven levels to the demo, so... You barely even looked at my game. What are you talking about? So, yeah. Basically, we left it as an open-ended demo, so... The only thing that I see is the battery life, so people can play as long as they want it. Okay, excellent. And are there any plans for... any... time... frame we could talk about right now? Demos or anything? We're paralleling Pathworks R2, so... Obviously, you know, Big Brother, so... We can't really talk about, sort of, timings of release or anything like that, until... we're happy with, like, where that's at, so... So, yeah. Okay. Basically, Pathworks R2 will be first. Okay. Excellent. Well, thank you for letting me play, and... I had a lot of fun. Pathworks R2, yeah. All right. Well, yeah. Thank you everyone for watching, and... I'll be upstairs playing, for anyone that's here at Exilcon. Thank you guys. Cool. Thanks. for coming out. I'm going home. I'm gonna... ver... I'm gonna try that next day. I'm gonna try that next day. I'm gonna try it again. I'm gonna try it again. I'm gonna try it again. But... I'm going to sleep because I'm probably gonna sleep. I think it's good. And... You can do it again. It's going to try it again. Mas não pode dar spoiler Não vai falar muita coisa Considerações finais, Epic, antes de dormir? Considerações finais, vamos lá Começa tu O que achaste? Surpreendeu? Cara, a minha cabeça ainda está explodindo Eu achei que ele me surpreendeu o suficiente Com o que eu vi do PFS AI 2 E não só me surpreendeu Como me surpreendeu o fato de eles De eles falarem que vão manter dois jogos daqui pra frente PFS AI 1 e PFS AI 2 Isso é insano Achei tudo sensacional Do que eu vi do PFS AI 2 ali Não tenho um ponto pra dizer de negativo Eu não sou da galera Do Zoom Zoom Propriamente dito, eu gosto do jogo mais Cadenciado e pra mim não é um problema Essa questão da cadência que eu sei que muita gente vai Falar contra Mas a gente está vendo ali também A questão até o Ato 4 no máximo que a gente viu E a medida que a gente for aprendendo o jogo E for entendendo como é que ele funciona As coisas vão ficando mais rápidas também Mas eu achei sensacional Até aqui, graficamente falando As habilidades, os movimentos dos personagens Tudo surpreendeu Os bosses, as lutas Os cenários É impressionante Eu acho que vai ser um adendo Muito fera aí pra gente E não vejo a hora de chegar Esse ano que vem A gente vai passar muita vontade Até lá ainda Eles agora devem lhe passar a informação Aos poucos Cara, eu também gostei Eu fui surpreendido Muitas coisas que não estavam à espera Porque eu acho que Eu estou com tudo Ainda temos que digerir um pouco Porque tipo As classes não estavam à espera Dois POEs também Ainda não sei bem Como é que isso vai ser Se vai ser bom Se não vai ser bom Eu acho que tem coisas muito boas Tem coisas Podem não ser tão boas Mas temos que esperar pra ver Eu tinha toda uma ideia Do que é que seria o POE2 E já não vai ser nada Daquilo que eu penso Que era aquilo que eles tinham dito Que ia ser Portanto tipo É muita coisa diferente Que temos que digerir Mas está muito bom O que a gente viu está muito bom O jogo está muito bom Os gráficos, as classes Cara O facto de ser um jogo Que é POE Mas na realidade É um jogo novo Diferente Que nós vamos ter que aprender outra vez E sempre Com os gráficos melhores Um ambiente Um áudio Tudo melhor Isso é bom Porque quer dizer Que nós vamos ter realmente Um POE22 Totalmente novo Não é? Vamos ter que começar do zero E aprender E eu acho Que para quem gosta Realmente do jogo Vai gostar A história do POE1 É um ponto de educação para mim Vamos ver o que é que isso vai acontecer A liga Não falaste da liga Mas a liga também Gostei Acho que vai ser uma liga Que eu vou gostar Acho que é uma liga Que corre muitos riscos De ter muitos problemas Bugs Coisas assim Talvez já é uma liga Que na primeira semana Vai se encher de problemas Vamos ver Porque é muito complexo Parece muito complexo Mas cara O jogo está Está maravilhoso Só que vamos ter que esperar Muito tempo ainda E a galera Eu sinceramente Para o ano que vem Eu achei que ia vir antes Eu estava pensando No final desse ano Para vir um jogo pronto Não é nem o beta ainda Sim Eu estava com o feeling Que o beta ia ser no final do ano No início do ano E para junho Iamos ter o POE2 E não A beta é que é em junho E portanto o POE2 Vai ser Provavelmente para o final do ano Ou até para o início do próximo O que é O que é Acho que ninguém estava pensando nisso Uma surpresa Mas é isso Meus amigos Muito obrigado A toda a gente que esteve aqui Que escolheu estar aqui comigo E com o Mega Nós estivemos aqui Há 4 anos atrás E o Mega aceitou o desafio De fazermos outra vez junto E veio aqui Ao canal Nós Voltámos já a Twitch Por causa da ExileCon Portanto foi um evento Foi um evento especial E trouxe-nos já a Twitch Mesmo que o Mega O Mega está no Youtube Mas esteve na Twitch hoje Também connosco Portanto a todos Que estão no Youtube Que estão na Twitch Que estiveram na Kik Muito obrigado Por terem aparecido Foi muito especial para mim E para o Mega também O facto de vocês poderem Estar aqui connosco Terem escolhido Já nós Para fazer companhia Ok Portanto obrigado a todos Obrigado Mega Mais uma vez Valeu Temos junto Amarece tudo aquilo que tens E mais E mais tê Abraço Valeu galera Obrigado 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 Obrigado.